Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Há exato 10 anos aconteceu na África do Sul a primeira conferência mundial contra o racismo. 173 países, 4 mil organizações não governamentais e mais de 16 mil pessoas participaram e discutiram temas urgentes e polêmicos. O Brasil foi representado na época por 42 delegados e 5 assessores técnicos. Agora em 2011 acontece a quarta conferência mundial contra o racismo. O Brasil vai participar com uma delegação liderada pela ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, que também é a nossa convidada. Obrigada por ter vindo, ministra. Olha, o prazer é todo nosso de estar aqui com vocês. Ministra, 10 anos que houve essa conferência. 2001, a Conferência Mundial contra o Racismo, que faz parte da programação da ONU. 10 anos do trabalho, 10 anos do trabalho brasileiro. Como é que a senhora vê este trabalho no exterior realizado pelo Brasil? Olha, essa conferência, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, aconteceu em 2001 e foi um processo extremamente positivo para o Brasil. Especialmente naquilo que se refere ao trabalho da sociedade civil, dos movimentos negros. Nós acreditamos hoje que 2001 representou um momento de amadurecimento de três décadas de lutas que já existiam no movimento negro brasileiro em relação a essa possibilidade que tivéssemos de afirmar no governo brasileiro um compromisso com a superação das desigualdades raciais. Isso refletiu esse trabalho, esse princípio de trabalho muito forte em 2001, refletiu nesses últimos 10 anos dentro do Brasil, de que forma? Olha, em primeiro lugar, é sempre bom aproveitar para lembrar que o Brasil, o Itamaraty, teve um papel muito importante em assegurar a realização dessa terceira Conferência Mundial contra o Racismo. E desse ponto de vista, se tornou uma referência muito importante para outros países no debate sobre essa agenda racial. Nós consideramos que um dos resultados mais concretos desse processo foi exatamente, do ponto de vista do governo, a criação da CEPIR, como uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que aconteceu em 2003. De lá para cá, nós temos tido no Brasil a oportunidade de replicar esse modelo de uma secretaria específica para vários estados e municípios. Elas já existem, existem órgãos de igualdade racial em todos os estados brasileiros, em 18 das 27 capitais e inúmeros outros órgãos e inúmeros outros órgãos em municípios do interior do país. Isso significa que, ao longo desse processo, os movimentos sociais conseguiram algo que nós consideramos extremamente importante, que é exatamente fazer com que o Estado brasileiro assumisse como responsabilidade sua, como responsabilidade primária, em muitos sentidos, o combate aos efeitos do racismo na nossa sociedade. Ministra, a senhora acredita que todo esse movimento também que aconteceu, toda essa unificação, fez com que o negro brasileiro se sentisse realmente com vontade de representar a sua raça, ou sem medo de representar a sua raça? Isso fez com que ele, simplesmente, eu sou um negro brasileiro? Sem dúvida, o processo de luta dos movimentos sociais teve o mérito de criar, no Brasil, de uma maneira geral, e na população negra de modo mais específico, uma consciência muito profunda da importância da nossa participação nessa sociedade, uma consciência muito profunda em relação ao fato de que, na verdade, a nossa contribuição para o Brasil, ela tem que ser revertida e refletida nas nossas possibilidades de inserção, de participação na vida política, social, econômica do país. Eu não tenho dúvida que, em cada país do mundo, em cada lugar do mundo, as pessoas negras se organizam de diferentes formas. Aqui no Brasil, isso que nós chamamos de movimento negro é a raiz e a matriz de todas as conquistas que nós temos hoje, e eu acho que isso, inclusive, é que pode dar para o governo brasileiro a segurança de que a sua ação institucional é algo que corresponde vivamente a algo que está implementado na sociedade, a sociedade tem certeza de que é nesse caminho que nós devemos persistir, no caminho da inclusão, no caminho da igualdade. E essas experiências, ministra, a senhora pretende levar a essa nova conferência que agora acontece em 2011? Exatamente. Como todos sabem, as Nações Unidas, em relação às suas conferências, estabelecem um processo de avaliação dos resultados, de avaliação dos documentos que foram tirados na conferência original. Então, de 2001 para cá, o Brasil já cediou uma conferência regional das Américas para avaliar o processo aqui na nossa região, e também já cediou, já deu um apoio que foi fundamental para a conferência mundial de revisão dos resultados desse trabalho que foi feito lá em 2001, em Durban, na África, na África do Sul. E é muito interessante de observar como, apesar de nós reconhecermos que ainda temos no Brasil um longo caminho a percorrer, é certo que nós já conseguimos, pelo menos, mapear esse caminho, percorremos uma boa parte dele, porque já tínhamos aqui, do ponto de vista da legislação, o fato de a Constituição considerar o racismo como um crime, e, portanto, isso acabou sendo uma base, uma plataforma importante para que nós fôssemos amealhando ao longo do caminho outras conquistas. Eu citaria, em relação a isso, a mais recente delas, que é a instituição, a sanção do Estatuto da Igualdade Racial, que aconteceu o ano passado e que tem sido um instrumento bem importante para o trabalho do nosso Ministério. Foi a partir dessas definições do Estatuto que nós trabalhamos no diálogo com todos os ministérios para a formulação do plano plurianual do nosso governo. É a partir também disso que nós temos procurado lugares de entrada nesses programas, que são programas fundamentais e essenciais para o governo da presidenta Dilma Rousseff, como é o caso do Plano Brasil Sem Miséria, o caso do Pronatec, Ciência Sem Fronteira, entre outros. Ministra, como é que é ser ministra e conseguir coordenar? São muitas prioridades, ministras, muitos campos que a senhora tem que trabalhar e fazer com que tudo avance para que realmente haja um resultado. Então, as pessoas se perguntam, as pessoas que têm dificuldade, as pessoas que querem dar uma ideia, elas podem ajudar a ministra, de repente, dando uma sugestão e descobrindo um ponto, alinhavando de alguma forma? A população pode ajudar a ministra? Olha, não só pode, como tem ajudado. Nós recebemos na CEPI diariamente muitas mensagens de pessoas dos mais variados lugares do país oferecendo sugestões, fazendo denúncias, muitas vezes, e em cima dessas manifestações é que nós podemos também fazer algumas correções de rumo na nossa atuação, é que nós podemos fazer escolha de determinadas ênfases, porque vem todas elas muito em cima daquilo que a população negra sente no seu dia a dia como sendo uma falta ou uma ausência da presença e do interesse do Estado. Qual o site para isso, ministra? Olha, é o www.cpi.gov.br, lá você pode conseguir todas as informações, os e-mails de que você necessita. Nós temos uma ouvidoria, a Ouvidoria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é extremamente atuante, portanto, as queixas e denúncias também podem ser encaminhadas pela via da ouvidoria e isso tem crescido, inclusive, na medida em que a nossa capacidade de resposta aumenta, também sentimos pela parte da população uma maior confiança em nos procurar, seja para sugestões ou seja para as denúncias, e eu acho que isso vai fazendo com que nós possamos espalhar no Brasil como um todo um projeto que temos e vamos buscar implementar em breve, que é a instalação de um telefone fácil, o tipo disco e denúncia, para que as pessoas que não queiram ou não possam acessar um computador, possam por telefone nos trazer as suas ideias. Nós esperamos até novembro desse ano estar com esse número implementado, de modo que possamos também fazer com que a nossa atuação se afine e responda mais diretamente aquilo que é o anseio da população brasileira. Ministra, nesses dez anos, depois dessa terceira conferência, agora vai se realizar a quarta. O que o Brasil leva? Olha, na verdade, o que nós temos agora em 2011 é uma reunião de alto nível que deve acontecer em Nova Iorque no próximo dia 22 de setembro e uma reunião que acontece em torno da Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma oportunidade extremamente importante para o país reafirmar o seu protagonismo nessa agenda de combate ao racismo, reafirmar os documentos que foram gerados há dez anos atrás e com a liderança internacional que o país tem, com o fato da nossa presidenta Dilma Rousseff fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, eu acho que tudo isso deverá contribuir enormemente para que, mais uma vez, nós tenhamos um papel protagonista no sentido de fazer com que aquelas definições, aquelas conquistas consagradas pela declaração e o programa de ação de Durban tenham continuidade e sejam ratificadas por todos os países. Ok, ministra. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. E a nossa entrevistada foi a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, que falou sobre a participação do Brasil na 4ª Conferência Mundial contra o Racismo. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.